Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, nesta aula, aqui a nossa aula de Keyframes do Motion, aula 2, como suavizar as curvas. Então olha só, se a gente olhar aqui assim, eu vou dar uma barra de espaço, veja que, conforme eu sempre falo de você na aula anterior, olha só, ele faz uma curvatura aqui, por mais que eu tenha dito que ele vem até aqui e tem que descer, ele faz uma curvatura. Isso aqui é padrão, ele fica uma curvatura, ele fica um soft, mais suave, o movimento, ele faz essa curvatura aqui. Só que, por mais, eu não quero essa curvatura, porque eu disse, olha, sai daqui, depois vem para cá, daqui desce para cá, daqui vai para cá, daqui vai para cá, então ele teria que fazer reto. Só que ele fez essa curva aqui, como a gente viu, olha, consegue ver? Ah, mas eu não quero que fique assim, é que assim, olha, por que é feito isso? Para as entradas de textos, de fotos, de logos, ficar mais suave, não ficar uma entrada muito dura. Mas a gente pode arrumar isso, tá? Eu abri um pouquinho mais aqui, olha, para que a gente possa visualizar bem os Keyframes, você pode reduzir por aqui e depois aqui, olha. Tá vendo? Então, eu deixei ele maior. Se você ver que tem uma setinha ao lado do Position, nós temos uma setinha, aqui é a velocidade, tá, por segundo com que ele, com que ele executa. Se você clicar no Keyframe, ele mostra essas linhasinhas aqui, consegue ver? Ó, então ele mostra a velocidade. Quando você clica ali, ele mostra a velocidade daquele ponto que está sendo verificado. Só que isso aqui é só velocidade, ok? Então eu posso, olha, aumentar ou reduzir a velocidade, deixando ele mais retinho, consegue ver aqui, ó. Ó, então eu consigo fazer isso aqui manualmente, um processo manual, ó. Só que o ruim é que você arruma um, ele desarruma o outro, tá? Isso aqui é só para deixar a mesma velocidade em todos eles, certo? Que estava meio desequilibrado. Agora é o seguinte, ó, para a gente verificar essa curvatura aqui, é um processo também bem simples. Ó, se você olhar aqui no Motion, consegue ver que tem um quadradinho com 4 Keyframes aqui, ó, em uma setinha? Se você clicar aqui, ele mostra o caminho que ele está percorrendo aqui, ó. Consegue ver, ó? Ó, conseguiu ver? Olha que legal. Então a gente pode ver claramente aqui que nós temos uma curvatura, nós temos uma curva quando ele vai fazer esse trajeto. Mas eu não quero que tenha essa curva. Essa curva ele coloca sozinho, você não precisa se preocupar, o que eu fiz de errado? Então é o seguinte, ó, vamos arrumar isso aqui? Eu vou subir aqui. Para começar o seguinte, eu quero que esse Keyframe aqui, eu quero que ele comece aqui. A gente tem esses pontinhos aqui, ó, para você arrumar. É um padrão dos programas Adobe isso aqui. Se você conhece aí, por exemplo, o Illustrator, o InDesign, na hora de fazer alguma imagem, a ferramenta caneta do Photoshop, né, também, ele tem essa curva. Então, ó, esse ponto aqui, ó, ui, desculpa. Deixa eu clicar aqui de novo e clicar aqui. Essa curva aqui, então, nós temos que arrumar ela. Vou clicar aqui nesse nozinho, cliquei aqui, ok? Não adianta você só puxar ele para fora, não adianta. Nós temos que pegar esses pontos aqui, ó, este e esse aqui, para a gente poder arrumar. Ó, então eu vou deixar ele assim, reto, e vou trazer para cá. Se eu quero que ele fique reto, ok? Ó, aí vai exigir um pouquinho do seu braço, como se diz. Ó, aqui, e agora eu vou arrumar esse aqui. Retinho. Show. Agora esse aqui também. Então, eu vou clicar aqui. Então, se eu verificar igual o trajeto, ó lá, ó, desse foi lá. E, pum, para baixo. Então, agora está reto, está vendo, ó? Ok, só que agora é essa aqui. Então, clicamos aqui. E a mesma coisa, tá? Eu vou trazer ele um pouquinho para fora aqui, para ficar alinhado com esse aqui. Ó. E agora este aqui, eu vou trazer ele para cá. Este aqui para cá. Ok. Para cá e aqui, ó. Para cá e para cima. Perfeito. Olha, agora. Pá. Pá. Só que ele está descendo. Vendo que ele está descendo aqui um pouquinho, ó. Eu não quero que ele desça. Então, agora o problema é com esse keyframe aqui. Ó. Pô, cara. Quando eu clico fora, ele sai, tá? Então, volta aqui, clica aqui em cima de novo. Aqui, ó. Tem que aparecer essa bolinha. Aí. Perfeito. Subo aqui, vai ficar retinho. E em direito aqui. Estou fazendo meia boca aqui, tá? Então, exige que você tenha um pouco de paciência para você, se você quer fazer bem feito, ok? Vai ficar assim, porque ele vai no meio, ó. Ó. E subiu. Perfeito. Então, agora sim, eu suavizei as curvaturas dos keyframes. Olha só. Aliás, suavizei não, né? Ele já estava suave, apenas deixei mais duro, deixei reto. Olha agora. Saiu lá. Pá. Desceu. Mas ele está invadindo fora, está invadindo fora, porque eu tenho que puxar um pouquinho mais para dentro do nosso keyframe, tá? Esse aqui, ó. Ô, cara. Aprende, meu. Esse aqui nós temos que puxar mais para cá. Ok? Ó, agora. Aqui está ok, dá um pouquinho mais para dentro ainda. Ixi, é isso aí, meu. Peraí que eu fiz confusão. Não, é esse aqui, é esse aqui. Isto. Agora eu arrumo aqui. E esse aqui também, mais para cá. Olha agora. Agora sim. Tá? Então, você vai arrumar conforme você queira. O legal disso aqui é que tu pode fazer um trajeto. Tu pode pegar um texto e fazer ele picar. Tu pode fazer ele tchum, tchum. Tu pode ir colocando os keyframes. Eu tenho quatro keyframes. Quatro keyframes. Tu pode colocar vários keyframes. Tu pode fazer o texto picar. Tu pode fazer o texto passear. Tu pode fazer o texto o que você quiser. E isso aqui eu fiz com a imagem. Eu fiz a imagem, contornar aqui de forma reta. Antes ela estava suave. Ok? Então, dessa forma, nós conseguimos suavizar ou tirar a suavização, modificar o percurso, o caminho dos nossos keyframes aqui dentro do motion. Beleza, né? Barbadinha. Beleza? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau, tchau.